A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Miã, em Amarante, assinou neste mês de fevereiro um contrato de promessa de compra e venda de terreno, que a coloca mais próximo de concretizar um objetivo, a construção de um lar de terceira idade. Segundo revelou o presidente Ricardo Vieira, o projeto surge como nova fonte de financiamento para os bombeiros e, ao mesmo tempo, como resposta para uma necessidade existente no território. Queríamos investir num setor que fosse uma fonte de receita extraordinária para os bombeiros, mas não queríamos entrar num negócio vulgar. Queríamos também que fosse uma mais-valia para a nossa localidade. Vila Miã e a nossa área de intervenção, que não é só Vila Miã, também é Figueiró, Mancelos e Trabanca, tem já alguns centros de dia, mas tem uma lacuna bastante grande. Eu acho que não é Vila Miã, acho que é um bocado pelo país todo, que é o facto de não haver lares de terceira idade que consigam albergar aquelas que têm um número suficiente para albergar as pessoas que têm necessidade desse serviço, dessa valência. Então, decidimos avançar para a construção de um lar de terceira idade. Não vai ser um projeto muito ambicioso, está a ser um projeto bem ponderado. O projeto de arquitetura está a ser tratado e o objetivo é que seja apresentado no aniversário, a 23 de abril. Mas já se podem revelar alguns pormenores, como a capacidade para cerca de 40 utentes, em quartos duplos e com condições de excelência. Os utentes terão que ser sempre tratados, como devem ser, com a dignidade que a vida humana merece. Por isso nós queremos que tenham excelentes condições, que sejam um espaço humilde, mas que de facto sirva na sua plenitude as suas funções. A ideia é começarmos a construção do lar no próximo ano. Este é o novo desafio a que a direção se propõe, seis anos após ter tomado as rédeas da Associação Humanitária, que passou dificuldades financeiras severas, com um passivo que ultrapassou um milhão de euros. A situação foi, entretanto, resolvida. Víamos a 92 entidades diferentes, era muito difícil negociar com toda a gente, nem conseguíamos dizer a toda a gente aquilo que eles queriam ouvir. O que interessa é que, passados esses seis anos, tudo isso foi ultrapassado, e foi ultrapassado, mesmo assim, tendo havido um investimento considerável na aquisição de novas viaturas. Uma questão ultrapassada, com um forte apoio da comunidade. Nós vamos ouvindo todos os dias, e nós estamos mais atentos, e seguimos mais o mundo dos bombeiros a nível nacional, de algumas corporações que têm algumas dificuldades financeiras, mas nunca ouvimos falar de um milhão de euros. De facto, conseguimos ultrapassar isso com a ajuda da população, que tem sido incansável com a instituição. Os empresários, que é digno de registro do apoio que temos tido, e tendo em consideração o período que eles ultrapassaram, porque as empresas ultrapassaram bastantes dificuldades, e mesmo assim nunca se recusaram a apoiar, e a apoiar muito, muito, a instituição. E, além disso, a autarquia local, quer a Câmara, quer as juntas de freguesia. Por resolver, está apenas um diferente com a empresa construtora do quartel. As novas instalações foram inauguradas em 2010, mas já é visível a necessidade de intervenção, o que deixa a direção e bombeiros insatisfeitos. Nós não somos responsáveis diretos pelo projeto, que não foi no tempo tanto da nossa direção. Agora é preciso, depois de haver essa intervenção, por parte do empreiteiro que construiu, que eu espero que seja nas próximas semanas que comece, pretendemos nós depois fazer alguns ajustes para que o quartel se torne mais prático para quem nele vive todos os dias, como são os bombeiros voluntários. A área de abrangência destes bombeiros é a freguesia de Vilamiã, Travanca, Mancelos e Figueiró, mas também prestam socorro na freguesia de Castelões, de Penafiel, e Banho e Carvalhosa, de Marco de Canaveses. Em questão de elementos, a imigração veio trazer algumas dificuldades, mas o cenário não é totalmente desanimador, como explica o comandante Carvalho Ferreira. Recentemente tivemos 20 a 30 bombeiros que tiveram que ir para o exterior, mas neste momento ainda temos cerca de 87 a 90 bombeiros no ativo, e no dia a dia temos 20 colaboradores todos os dias. Temos uma equipa permanente de intervenção que nos facilita e conforma o nosso trabalho. As escolinhas serão o futuro do nosso corpo de bombeiros, e principalmente os recrutas, que temos à volta de 20 recrutas, que devem terminar a formação desde o fim do mês de maio, e possivelmente gerar bandeira durante o mês de junho. Isso vai ser uma mais-valia para nós, para participarmos do dispositivo de combate em centros florestais. Segundo o comandante, a união e a vontade de fazer melhor estão sempre presentes. Procuro todos os dias fazer hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, e procuro transmitir esse pensamento aos bombeiros todos. De outra forma não conseguimos fazer nada, sempre juntos, sempre prontos a ajudar, sempre disponíveis. Os bombeiros voluntários de Vila Mian são apoiados por 26 viaturas, e não podemos esquecer, a mascote Botter. Assinalam, no próximo dia 23 de abril, 36 anos de existência.